Pergunta genuína, tu já ouviu falar em gravidez capilar? Mais sobre esse fenômeno, a quem ele atinge e do que se alimenta no Duda Repórter de hoje. Vinheta. Tô nervosa, não vou mentir, tô nervosa, porque faz tempo que eu tô com esse cabelo assim. E aí vai mudar, e tudo que a gente muda, a gente fica nervosa, né? Mas eu acho que vai ser bom, tô precisando, sabe dar uma ramazada? Hora de dar tchau pra esse cabelo. E pronto, amigas! O que vocês acharam? Gostaram? Eu gostei, isso que importa, né? O que importa é isso, gente, se sentir bem. Porque a gente tem que se arrumar pra gente, né? A gente tem que estar se sentindo bonita pra nós mesmos. Vocês não acham? Ah, eu acho. Não acho, você vem cá, minha cabeleira. Quero dar o crédito pra cabeleireira que fez essa obra. É um tratamento novo que a gente fez hoje também. Gostaram, gente? Olha! Ai, tô mais bonita impossível. Diz bastante. Quem me chamou? Ai, do Neida! Do nada, ela resolveu que ia mudar o cabelo. E como das últimas vezes, eu não fiz esse vídeo aqui com a minha amiga do YouTube, falando por que eu quis mudar de cor, e qual cor que eu queria, qual que era a ideia. Eu fiz lá atrás, acho que em 2022, quando eu ainda tava levemente castanha cobreada. Mas depois daquilo, meu cabelo mudou várias vezes. A verdade é que eu gosto de mudar muito a nuance do cabelo, sabe? Não necessariamente eu vou mexer tanto na base, no fundo do cabelo, mas a nuance eu gosto muito de mudar. E obviamente, tendo um colorista, que é meu amigo, talentosíssimo, e que cuida do meu cabelo há anos, como o César Augusto, que é o responsável pela minha cor, não só a de hoje, mas todas as outras cores de cabelo que vocês já me viram aí na vida, basicamente é juntar a fome, ficar à vontade de comer, porque eu tô sempre querendo mudar. E como o César usa uma coloração específica, que é mais leve, que desbota, que eu gosto muito, porque justamente me dá essa liberdade de mudar, daí, amiga, ó, tá feita a bagunça, e eu tô sempre inventando alguma moda, sabe? De três em três meses, eu tô botando uma nuancezinha nova, um negocinho novo. Só que, tu já ouviu falar de gravidez capilar? É, amiga, quando tu tá enjoada da tua cor atual, e desejando uma mudança, um negocinho, uma nuance nova, entendeu? O César falou isso, eu achei genial, falei, cara, é isso, é isso que eu estou vivendo, uma gravidez capilar, e aí agora, ó, pari! Eu não gosto do cabelo de uma cor só, chapado, assim, eu gosto que o cabelo tenha justamente um reflexo, uma nuance, e nesse meu cabelo aqui, eu já tinha os reflexos e as nuances que eu queria manter mesmo, que escurecendo a base dele, que foi o que a gente fez. Então, explicando de uma forma leiga e bem simples pra todo mundo entender, eu tinha uma base no meu cabelo, que eu já tava basicamente ruiva. Eu ainda era castanha, mas castanha acobreada, e com alguns reflexos dourados, porque a gente usava ali um ponto ou alguma coisa nas colorações pra justamente gerar essas misturas. E tu não repara aqui, ó, nesse meu baby hair aqui, que ele é muito bem-vindo, né? Que a gente tá fazendo tratamento pro cabelo crescer, e ele é um cabelinho novo, só que ele fica muito rebelde quando ele tá aliso. Então tu finge que nada tá acontecendo, tá? Vamos respeitar que ele tá em fase de crescimento. É difícil esse momento, a gente sabe, gente que já passou pela adolescência. Mas então, retomando, no meu cabelo castanho já tinham essas nuances acobreadas e douradas. E aí eu mostrei uma referência, na verdade eu mostrei várias referências pro César, eu falei pra ele, o que eu quero é dar uma escurecida, eu quero aumentar um pouco o contraste, porque eu tô me sentindo muito pálida, eu não sei, tô com vontade de escurecer o cabelo de novo, já tava há muitos anos com o cabelo mais claro. E o meu cabelo natural é um cabelo bem escuro, eu vou deixar algumas fotos passando pra vocês terem uma ideia. E a gente ainda não chegou no meu cabelo natural, ainda tá um pouquinho mais claro do que ele, mas tá bem próximo. O que tá diferente do meu cabelo natural é que ele é mais frio também do que isso, né? Ele não tem esses reflexos que vocês estão vendo aqui, ó, dourados e acobreados. E no caso a gente não precisou fazer porque o meu cabelo já tinha. Então sim, eu vou deixar pra vocês as cores que a gente usou, a numeração das cores, mas é importante tu saber disso, tá? Da base que eu tava, que era um 6 com 7 ponto alguma coisa, eu vou escrever aqui também. E aí a gente usou essas nuances por cima pra manter esse subtom, esse reflexo que eu já queria que ficasse no meu cabelo, só que agora mais escuro. Então foi muito simples de chegar nessa cor, foi bem tranquilo, justamente por causa da minha base. Até o Cesar falou, ainda bem tu tá com essa base, porque se tu quisesse esse cabelo agora, primeiro a gente ia ter que fazer essas nuances, abrir o teu fio pra deixar esses reflexos e depois escurecer. Algo assim que ele me explicou. Cesar, se eu estiver falando alguma coisa errada, tu me desculpa, tu sabe que eu sou meio aérea. E chegou nessa cor aqui, que eu tô apaixonada, tô muito feliz, tô até meio nostálgica, porque eu me lembro muito da minha era youtubística mais morena, assim, né? Que eu tinha o cabelo grandão, comprido e mais escuro. E quem sabe, né? Não vem aí no futuro. Não sei. Eu sei que eu tô muito feliz com essa cor agora. Então eu não sei se eu vou mexer nela, assim, tão cedo. E o tão cedo que eu digo é tipo assim, três, quatro meses. Depois disso, aí só Deus sabe, entendeu? Mas por enquanto, tô muito feliz com ela. Talvez eu mexa no verão, dê alguma mudadinha. Mas não sei se eu vou ter coragem, porque eu tava com muita saudade mesmo de ter o cabelo mais escuro. Só que por outro lado, eu não tava disposta a abrir mão da cor que eu tinha chegado, porque eu amava aquela cor. Era uma cor, assim, que eu achava que ficava meio da cor do meu olho, assim. Então, criava uma harmonia muito legal com a cor do meu olho. Enfim, eu adorava. Adorava de verdade. Todas as nuances que eu tive dela, inclusive, acho que é que eu menos gostei, porque eu tô meio enjoada mesmo do vermelho, já que eu já tive cabelo vermelho. Foi quando a gente adicionou um pouquinho de vermelho pra dar uma cobreada a mais. Ali eu achei que é vermelho muito. E aí eu não gostei tanto. Mas também tiramos muito rápido, depois fomos matizando e tudo certo, sabe? A vida seguiu. Mas agora, ele tá mais neutro, assim, né? Não chega a estar nem frio e nem quente. E eu acho que isso combina bastante também com o meu subtom de pele, que é neutro, né? Com os meus olhos. Enfim, acho que realça um pouco mais as minhas características naturais, sabe? Que já estão aqui no meu corpinho, até porque é muito mais parecido, né? Com a minha cor de cabelo natural, original, de nascença, de fábrica. Mas é isso, amiga. Esse vídeo foi só pra te mostrar, tá? Minha cor nova. Pra saber também, né? O que que as minhas irmãs acharam aí. Porque aí, gente, eu tô... Assim... E esse cabelo anterior que eu tava, apesar de eu gostar muito dele, ele tinha algumas questões, né? Ele desbotava e aí ele ficava quase ruivo. Eu ficava com os dois pés no ruivo quando eu desbotava o cabelo. Então eu tinha que ir lá, retocar e tudo mais. E de acordo com a luz que eu utilizasse, ele mudava completamente. Eu até postei um vídeo lá no Instagram, arroba que salva da Fernandes me segue lá, porque quem me segue lá já viu, inclusive, essa transformação aqui que eu gravei um antes e depois e já postei lá, tá? Então, te espero. E lá eu postei um vídeo com luzes diferentes mostrando a cor do meu cabelo. Vocês vão ficar chocados com o quanto ele mudava. Então isso era muito legal. Eu adorava isso de verdade, porque eu podia brincar muito com a luz e com a cor do meu cabelo. Porém, às vezes era um pouco chato, porque às vezes eu queria imprimir a cor natural, a cor que ele estava, a cor natural não, a cor real que ele estava e era difícil por conta da luz, sabe? Então, enfim, eu sei que isso vai acontecer com todos os cabelos, assim como acontece com a maquiagem, acontece muito com o nosso batom, com as nossas roupas, enfim. Mas com o cabelo é uma coisa mais complicada. E quanto mais claro ou mais acobreado o cabelo é, mais isso vai acontecer, né? E agora com esse aqui, ignora os cachorrinhos latinos que ainda é os lar cantorários que estão aqui, inclusive essa semana. A gente precisa falar sobre isso, porque eu preciso encaminhar isso para adoção. Já foram vários, né? Dos 24 que eu estava sob minha responsabilidade, mas ainda tem alguns aí remanescentes, que vocês estão ouvindo. resgatados das enchentes aqui do Rio Grande do Sul para quem perdeu essa altura, esse rolê. Mas, enfim, com esse cabelo, essa questão da interferência da luz não acontece praticamente nada perto do que acontecia com esse outro, sabe? Então, eu acho que também vai ser legal. O que vai acontecer mais com esse aqui, na verdade, é que ele vai ficar mais escuro em algumas luzes, mais claro em outras, mas não vai mudar tanto o fundo, né? O subtom do cabelo. Não vai ficar tão quente quanto ficava esse outro, né? Com a mínima interferência de uma luz um pouquinho mais aquecida. Então, enfim. Esse vídeo era mais pra gente bater um papo mesmo e eu mostrar pra vocês a cor nova pra ficar registrado aqui. Porque vocês sempre perguntam pra mim a cor do meu cabelo, então acho que ter um vídeo no YouTube com a nova cor do meu cabelo, direitinho, detalhado, e como que era meu cabelo de base, né? Que vocês viram aí ao longo do vídeo pra tu poder mostrar pro teu cabeleireiro caso tu queira te inspirar na minha cor, é muito mais fácil do que eu ficar respondendo nos stories, como eu respondo e recebo essa pergunta quase todos os dias. Só que ela some, né? Então, eu achei melhor fazer um vídeo aqui pra minha galerinha do YouTube que eu amo tanto e eu espero que vocês tenham gostado da minha nova cor, gente. Porque de verdade eu amei. Se tu não gostou não tem problema também, tá? Porque gosto é que nem brioco, cada um tem o seu e a gente não precisa ter a mesma opinião pra se amar, pra se gostar, pra se dar bem, né? Mas eu realmente amei e é aquilo que eu sempre te falo. Quem tem que gostar do que tu usa, seja o que tu veste, seja o que tu faz, seja o que tu escuta, o que quer que seja que diga respeito a ti, é só tu mesma. Tu não precisa agradar nenhuma outra pessoa quando tu tá agradando a ti mesmo. Então, é sobre, né, amigas? É sobre. A nossa autoestima fica mais elevada, a gente se sente muito melhor, a gente fica mais confiante quando a gente tá feliz com as nossas escolhas e quando a gente se sente bem dentro delas. Então, eu espero que tu tenha gostado desse vídeo, desse bate-papo, dessa cor, como eu já falei, porque é óbvio que eu sempre espero que vocês gostem, né? Se eu gostei, eu quero que a minha irmã goste também. E por aí é isso, amigas. Um beijo do tamanho do Rio Grande e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau e até lá!